Meu amor, mas você tem que pegar em casa, meu amor Ver a matéria, passar a matéria comigo Que foi dada pra você naquela segunda feira Quem disse, quem disse Quem disse foi a terapeuta Tomou outro remédio da noite? Pô, problema, terapeuta Tomou outro remédio da noite? Não, nem quero tomar aquela merda Tomou pra você bem calminha Toma pra você bem calminha amanhã Na escolinha Eu vou tomar na hora de dormir Deixa eu com dor de cabeça Deixa nada, na hora de dormir Não tem dor de cabeça dormindo Não, obrigada Bota tanto de botar lá Não vai tomar remédio da noite Tem que tomar pra você bem calminha Eu não sou obrigada Passou óleo, filha É aquele óleo? Bastante colene Não, o cabelo dela tá fazendo tratamento de colograma capilar Que nem o meu Ela melhorou bastante Depois que eu comecei a fazer É Cheio de remédio Que ela veio do salão Cabelo Que só Jesus Que salão é esse, né? Caraca Salão foi esse A pessoa que cortou teu cabelo Tinha cabelo liso? Não, mas é homem Tinha cabelo liso? É homem Tinha cabelo liso? Tinha É homem Falei que era só uma doitação Cortaram o cabelo da garota O cabelo da minha tá bem morto Tava lindo É mesmo Pra até voltar o tamanho que tá E pior que tá demorando a crescer pra caramba, tá? O cabelo da Laura Eu corto Quando eu tiro as pontas O cabelo dela cresce rápido É mesmo O cabelo dela demorando a crescer pra caramba O cabelo da minha tá bem morto E a avó Ah, vamos ver Se tem negócio pra gente gostar A pessoa que faz isso Ela quebra a cara Porque na próxima vez Não vai Quer fazer cobaia Vai fazer filho Vai ter filho Vai levar pra fazer cobaia Eu sou rato agora? Gente, eu virei um rato Pode você esperar um pouquinho aqui assim Sem se mexer? Eu vou baixando Você tem que ir linda Pra escola Chegar lá arrebentando a boca do balão Deixando aqueles Todo mundo de boca aberta Com a sua beleza Puxa, focado Né, Federico? Uhum Falar assim Caraca Então eu dou eu te mostrar A Laura foi pras férias A Laura chegou de fé Tá diferente? Nada Aquela calça ficou bonita Aquela calça jeans Ficou, não ficou? Ela ficou legal com o tênis Vai A camisa eu lavei de novo Botei ali na baranda Pra secar Amanhã eu pego e passo Ela bem lindinha Bem bonitinha Nada de largada Que nem um pai João Dá isso que perdoa aqui E as crianças quando me viram pra igreja? Ficavam todo mundo feliz Por quê? Porque eles sabem que eu vou aplicar a prova pra eles no domingo à noite E as crianças são muito ansiosas Ah é? Aham Quem gosta de prova? Eu sou a outra cabrinha E o Lucas e o Benjamin? O Lucas ficou comigo Ficou? Ficou Isso aqui é azul, não é? Eu falei assim, é Azul de que? Do céu Eu falei, é isso aí Isso aí, isso aí Isso aí, tá certíssimo Do mar Azul do céu Do mar Por que o céu e o mar é azul? Porque ele reflete pelo negócio do sol, né? Eu acho Eu não tenho certeza É isso aí É? É Caraca, certeza O Lucas se identifica mais contigo, né filha? É Ele gosta de mim? Comigo ele fica com vergonha Ele não gosta de você Não, porque ele não tem intimidade Ele não convive comigo Pelo amor de Deus É, que nem o Benjamin O Benjamin também Ele fica comigo Mas o Benjamin tem medo de mim Ele fala O Lucas, eu não tenho medo de você Me fala Quem não tem medo de mim? É Acho que todas as crianças têm medo de mim É Porque eu tenho o cara de ser mal Eu sou brava É que eu não sou brava É que eu não fico naquelas palhaçadas Com brincadeiras É igual é a Viderico Quando eu tô dando aula Eu falo sério Aí eles ficam acordes Não tem comigo Eles ficam na linha Tanto que quando a outra professora tá com eles E que eles estão descontrolados Ele só fala assim Ó Vou chamar a tia Coneza Priscila, hein Aí eles ficam Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Não poderia ser assim, né? Aham Eles tinham que respeitar a outra professora também, entendeu? Mas é porque eles vêem quem de fato gosta Eu gosto de dar aula pra eles Quem não gosta Eu preparo o material Eu faço perguntas Eu faço a prova pra eles Muitas coisas que a tia Paz Chega assim Ó, gente É, então Eu vou contar histórias E uma pessoa não sei o que Você vai falar Aí ficam me perguntas E bota pra eles desenhar E cada um tem um jeito, entendeu? A Claudinha tem um jeito de dar aula Eu tenho um jeito de dar aula O meu jeito é o estilo antigo A Claudinha já é um jeito mais moderno Entendeu? Tudo assim Eu tô cantando esse viado daí É que eu não passei É hora, estico as costas Cabeça baixa, senão Levanta a coluna Olha a música aí Direitos doutorais Olha a música, Laura Direitos doutorais aí Esse vídeo é pra quem? Tio Pedro? Não, pro canal 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 Preparando os cabelos para amanhã Grande dia Grande retorno da escola Vai faculdade de manhã ou de noite? Depende do curso que você for fazer Vem cá, amanhã tem que acordar 5 e meia É isso mesmo? Amanhã ela tem que estar de pé Tem que estar dentro do colégio 7 horas 7 horas Imposto Pra 7 e 5 já estar sentada na sua linda carteira E com cabeça Tem que estar 7 horas lá? Sim Então a gente tem que sair daqui 6 e 40 6 e 40, filho? É Não é bom 6 e meia não, filho 6 e meia é melhor Não Tá ligado pra frente É, a menina é 6 e 40 6 e 40 Ela não pode chegar atrasada, hein? Se alguém perguntar, Laura Por que você não foi durante a semana? Menino, tu tava em Minas Porque eu tava em Minas Eu falei assim Eu fui pra Minas, né? Porra, mas eu tava em Minas Olha a música que é toa Precisa ver essa música Falando aí também No vídeo Deixando o saco aí Pelo amor de Deus Eu quero levar aqui um vídeo Se você deixar Eu usar o alto Eu agradeço, tá? Tipi, tipi, tchapa, tchapa Pega pra mim aí Uma xuxinha dentro da gaveta Ali E pega o teu atoca de seda Que tá aí dentro da gaveta Anda, Laura Vambora, Laura Fala que coisa Dá aí É na outra gaveta Que tá a seda A xuxinha tá aí Na latinha É nesse lado de cá, Laura É As latinhas As xuxinhas Tão tudo aí Agora pega pra mim A seda Do cabelo A toa de seda E vem aqui Eu acabo de finalizar Peraí que eu estou, gente Eu te pergunto Está tudo na tua Estilo arrumado Tem semente de mamãe Sofrido aí Vai A suta Tá na segunda Você vai dar um pauzinho aí Pra você lá De que? Essa mulher não já tá falando aí Peraí que eu estou grito Trouxe a toa de seda Ah, a toa de seda Tá ali, Laura Abaixa aqui Tem que pegar a de seda Que é de seda Que é bom Baixar o Coisa O leão Baixar o leão Baixar a onça Vai lá Você vai baixar O leão também A gente não precisa não A gente tem o cabelo Perfeito Gravar o bicho Não, agora não Segura a ponta Vê se daí Não solta não Porque soltou Aí as meninas da igreja Olhando no cabelo Estou do outro lado Já Elas Ai, você tem que cortar Agora Eu falei Não, mas eu não vou cortar aí não Ele vai voltar A ondular O que era Mas sem cortar Não tem como Priscila Você tem Só toca no meu cabelo Pra tirar as pontas Ou é minha mãe Ou é o meu marido Mas ninguém Se aí eu vou Na empolgação Do povo Ai, corta Ai eu vou Numa dessas Cabelereiras doidas Né, Federico É O cabelo da Laura Vai ficar Do tamanho Que tava Só a final do ano Talvez não Com esse produto Que eu tô usando Ele é estimulador De crescimento Você não vê Que o meu tá grandão Já Tamanho do meu Do meu A canção Tá grandão Queria, peraí Lá Cadê a Xuxinha? O sono sai Me caçar Já faz alguma coisa Gostosa pra gente Meia, Priscila Nada Um açaizinho Nada Um açaizinho Nada Vai ter nada gostoso Delicioso Pra gente comer Um açaizinho Bem gostoso Que o meu dinheiro Que o meu dinheiro É o papai Eu? Todo meu dinheiro Foi embora Tô pobre Tô pobre Tô pobre A única coisa que eu tenho É oitenta centavos Oitenta e uns quintavos Dá pra ir lá Lá pro amigão Na mãe Tô precisando De uma viúva milionária Que olhe pra mim E veja um príncipe Vai casar com a minha mão Diz que você vai casar Aqui Dá com o meu cinto Porque você vai casar Que ela olhe pra mim E veja um príncipe O olho de olho azul Ih, tá dando coisa errada Nessa franja aqui Quem me mandou Cortar isso aqui Na frente dela Isso aí foi a Laura Que cortou Não, não cortei nada Isso foi a Laura Cortei nada Pera aí, ó Mexe o que eu tô arrumando